Eu vi uma propaganda da Fiat alguns anos atrás, onde o engenheiro Aurélio Lampredi, o cara que desenhou essa pequena maravilha, ele aparecia numa foto e tinha uma frase ali atribuída a ele, motores não bebem, motores respiram, tá? E eu acho que não tem nada mais verdadeiro do que isso. E não é só uma opinião dele, não é só uma... não sou só eu que concordo, mas eu acho que o Franzoni concorda, eu acho que o pessoal da Rede Forte concorda. Quanto menos restrição tiver para o motor conseguir admitir o ar, mais potência ele tem condições de desenvolver. E a gente recebeu o cabeçote semana passada, e o pessoal da Rede Forte realmente não está para brincadeira. Esse daqui é o cabeçote mais bonito que eu já recebi. E claro, existe o fator ansiedade, existe o fator do cálcio da Bianca, e eu confesso que a gente está bastante ansioso para ver o resultado. Eu vou pedir para a Bianca aproximar para mostrar alguns detalhes. Todo aquele trabalho que eu fiz nos dutos agora, ele está escondido porque as válvulas foram montadas. Mas ainda assim a gente consegue perceber que o Saulo acabou dando um outro acabamento aqui no limite da cabeça da válvula. Deu uma polida aqui na parte de baixo. Eu não conversei com ele pessoalmente ainda, não sei os detalhes, mas muito em breve a gente vai ter a oportunidade de visitar a Rede Forte. E eu vou praticamente fazer ele passar por um interrogatório, para a gente conhecer todos os segredos que eles fazem aqui na parte de fluxo, tanto de sede quanto de válvulas. Eles estão há 20 anos, não, há 30 anos em 2019, eles completam que eles estão com a Rede Forte. E a gente conta com os 30 anos de experiência dele, não somente em retífica de motores. Uma retífica não envolve esse tipo de trabalho diferenciado. O trabalho de colocar ângulo em válvula, o trabalho de colocar ângulo em sede. Qualquer coisa que fuja do projeto original, não adianta você chegar para um mecânico, para uma retífica e exigir que ele faça, porque não faz sentido nenhum. Você precisa pegar um cara que tenha mais do que simplesmente a destreza de fazer uma retífica, e sim de melhorar uma peça já existente. É mais ou menos a mesma diferença entre uma costureira, um costureiro e um alfaiate. Aqui a gente coloca o trabalho da Rede Forte no mesmo nível que o trabalho de um alfaiate. Ele está fazendo exatamente aquilo que a gente espera para a aplicação que a gente vai usar. Infelizmente, eu não posso mais deitar o cabeçote, porque a gente percebe, se a Bianca mostrar de lado, as válvulas não estão completamente abertas aqui, mas elas já ultrapassam a superfície de apoio do cabeçote. Isso daí já me dá bastante medo, porque a gente dedicou tanto tempo nesse cabeçote, e dá gosto a gente ficar olhando para ele, imaginar que uma correia dentada em algum momento possa arrebentar e possa acontecer uma falha catastrófica. Um pistão se chocar com as válvulas e quebrar, empenar a válvula. Mas, infelizmente, isso daí é uma coisa que é um risco que existe nessa arquitetura de motor, mas a gente vai minimizar essa possibilidade fazendo trocas aí, como é que eu posso dizer, severas da correia dentada. A gente não vai ficar perdendo tempo, esperando completar um determinado prazo. O dia que a gente tiver um pesadelo, um sonho ruim com o Fiat, a gente vai acordar e já vai trocar a correia dentada. Aqui, eu vou virar o cabeçote e a Bianca vai ter a oportunidade de mostrar. Aqui já foi montado o comando da Indeco que a gente comprou, que tem a duração de 278 e o Lobby Center de 108. E o Levante, esse é o mais brutal de todos, o original, se não me engano, é 9.25, a gente está com o Levante de 11, ou seja, 1.75 a mais de Levante em cada válvula. Se a gente observar aqui, nenhuma das válvulas, ela está com o Cami completamente apoiado aqui no tuxo. A que está mais apoiada seria essa daqui, que é justamente essa de escapamento. Então, a gente tem toda... o cabeçote está pronto. Eu agradeço o pessoal da Rete Forte, não somente pelo trabalho impecável que eles fizeram aqui, mas por dar uma oportunidade para a gente, não só para mim, para a Bianca, mas para qualquer pessoa que queira levar o motor ou um cabeçote para lá, enviar o cabeçote para lá. Você tem não somente um serviço de extrema qualidade, mas você vai usufruir da experiência de 30 anos deles, não só na parte de retífica, mas na parte de competição. E é essa parte que interessa muito para a gente nesse pequeno motor. Como o nosso objetivo é tirar um cabeçote e colocar outro, se a gente não tiver problema nenhum, eu já quero montar, eu já quero deixar esse cabeçote prontinho, inclusive com essa peça que faz parte do sistema de arrefecimento. Bianca, o que vem aqui dentro? Válvula termostática. Bom, certamente a MTE, sabendo que a gente estava preparando esse projeto para o Uno da Bianca, eles disponibilizaram o... vamos dizer, praticamente o kit de arrefecimento para você garantir. Com uma revisão, trocando válvula termostática, cebolão ou interruptor do eletroventilador e o sensor da temperatura, que é o que vai indicar para você no painel se você está correndo algum risco com o motor, você trocando esse conjunto aqui, você pode rodar por alguns milhares de quilômetros com total segurança, não somente de que por conta dos instrumentos o motor não vai superaquecer, mas também que a informação que você está vendo ali no marcador ela tem toda a precisão. E o que é muito legal, o mesmo capricho e o mesmo carinho que eu estou tendo para montar esse projeto para a Bianca, a MTE tem não somente para as peças que eles disponibilizaram para a gente, mas para cada válvula termostática, para cada componente que eles fabricam, eles têm a mesma atenção e a mesma qualidade que eu estou colocando no projeto do Uno da Bianca. Claro, a Bianca tem alguns mimos por parte da MTE Thomson, como uma termostática com o nome dela, um cebolão com o nome dela e um sensor de temperatura também com o nome dela. Mas independente de nome ou não, qualquer peça que você comprar da MTE Thomson vai ter exatamente a mesma garantia e a mesma qualidade. Trabalho da Rede Forte, qualidade da termostática da MTE Thomson, faltam mais duas coisas para a gente garantir a maior confiabilidade e qualidade possível no projeto do Uno da Bianca. A última coisa que eu quero, Bianca, é que seu carro pare por algum problema de superaquecimento ou alguma falha do próprio mecânico. Então a gente não pode pegar atalhos aqui. Aqui a Bianca vai mostrar um pequeno enxame de parafusos de inox que vão substituir todos os parafusos que a gente usava para segurar esse cavalete da termostática aqui do lado do cabeçote. E para fazer essa montagem, um jogo de juntas sabó clássicos. Eu comprei o kit parcial do cabeçote, da junta do cabeçote para cima, não precisa ser o kit completo do motor. Está tudo aqui esperando. E um pouquinho mais adiante vocês vão entender porque eu não tinha outra opção que não fosse esse conjunto da sabão. Bom, as coisas boas que a gente tinha para falar acabaram. Agora a gente vai falar os potenciais problemas que eu espero que sejam só da minha imaginação, mas que não são poucos na realidade. Primeiro, eu descobri que o pistão do palio, a cabeça do pistão do palio, ela tem um desenho um pouquinho diferente do que a cabeça do pistão do Uno Mili. Eu espero que essa pequena diferença não interfira no maior diâmetro das válvulas e também no maior levante que a gente tem. Eu espero que ninguém acabe se dando um beijinho ali. Eu acho que não, essa possibilidade é remota, mas a gente não pode descartar por completo. Segundo problema, e esse é um pouco mais grave do que o primeiro, porque a gente não está ainda imaginando que ele pode acontecer, ele já aconteceu. Apesar de ser o mesmo motor Fiasa, esse daqui é um cabeçote de palio, com as suas características únicas, que são diferentes do cabeçote do Uno. No caso específico desse, em relação ao que a gente tem lá no Uno da Bianca, além do diâmetro das válvulas, a gente tem essa tampinha aqui para fazer aquele enquadramento do comando, ferramenta de fazagem, aquela coisa toda. Então, aí tudo bem, sem problemas. O problema é que o Teimosão aqui, ele quis usar um cavalete do Uno, do modelo igualzinho que está lá da Bianca. Por quê? Porque eu sinto mais firmeza nessa válvula termostática maior do que naquela menorzinha que vai no palio. E aí, depois que estava tudo pronto, depois que já estava tudo preparado para montagem, depois que a MT já tinha disponibilizado a válvula para a gente, olha o que eu descubro que bacana. Essa peça aqui, pode aproximar, Bianca. Olha, ela vem bem aqui. Em resumo, esse parafuso aqui, eu não vou conseguir colocar. Se eu for teimoso o bastante para usar esse cavalete. E sim, eu sou teimoso o bastante para usar esse cavalete. Então, a gente vai ter que arrumar alguma alternativa aqui para conciliar as duas coisas. Bom, o que eu vou ter que fazer? Tive que conversar com a Bianca, aqui vai uma junta, que essa já é a junta do kit novo da Sabó. A tampinha vai dessa forma, ou seja, ela vai ficar um pouco mais afastada ainda do que ela estava no momento que a gente mostrou a interferência. E a única alternativa que eu tenho, a mais rápida, no momento, é deixar sem um parafuso. Olha, então ela vai vazar. É, eu também acho. Tenho quase certeza que vai vazar. Porque aí a gente vai ter pressão aqui nos dois parafusos de cima e aqui não vai ter nada. Isso é muito arriscado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a maior de todas as gambiarras que eu já fiz na minha vida. E vai ser justamente no teu uno, Bianca. Qual é o ponto positivo? É simples de ser feita. Outra coisa, é 100% reversível. E se der tudo errado, se o que eu fizer continuar vazando, o que eu vou ter que fazer? Correr atrás de um cavalete de palio, trocar a termostática, trocar todo o sistema para o arrefecimento do palio. Mas eu espero que não. Então, normalmente, ou melhor, em 99,99% dos casos, quando você vai montar uma junta, você vai montar uma junta seco. Você não precisa passar nada. Se você não for montar uma junta, você pode usar aquela cola que forma juntas, que é usada nos carros modernos. Duas coisas acabam não combinando. Junta e cola acabam resultando em uma pequena catástrofe, provavelmente. Aqui eu vou abrir uma exceção. Eu não vou usar uma cola de juntas, eu vou usar um silicone. Eu vou passar um pouco de silicone aqui, deixar ele secar uns 5 minutos antes de apoiar ele aqui e parafusar. Por quê? A pequena folga, que pode ser que fique aqui embaixo, vai ser compensada, entre aspas, pela camada de silicone e que eu vou colocar aqui embaixo. Cinco minutos depois, esperando o melhor, mas preparados para o pior. E porque me restou um pouco de dignidade, eu vou montar essa daqui a seco, como eu estou acostumado a fazer em qualquer outra aplicação que não seja com um parafuso ausente. Bianca, caso você tenha algum toque, eu vou colocar ela virada para baixo, assim, a água, quando ela estiver passando por aqui, ela vai ler o Bianca na posição certa. A água não vai ter que ficar de ponta cabeça para ler. Bom, aqui no motor a gente já deu uma boa dentada, tirei filtro de ar, soltei a capa da correia dentada e já consegui tirar o mais importante, que é a porca que prende a polia do virabrequim ali, porque se a gente não afastar essa polia, a gente não consegue trocar a correia. Eu vou pedir para a Bianca mostrar, a porca, ela está completamente marcada. Isso daqui, na primeira semana que a gente ia comprar do carro, eu vi isso daqui e fiquei bem triste, quase não consegui dormir. Mas eu falei, não, mas vai chegar a hora que eu vou trocar essa porca. E essa hora é agora. Então, eu fui no desmanche, falei, então, eu preciso de uma porca assim, 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 porque a minha está marcada com uma talhadeira, algum pedreiro bateu a talhadeira aqui na minha porca. Aí o cara do desmanche me olhou sério e falou, mas você acha que eu tiro as porcas como? Ele falou, todas as minhas porcas estão igual a sua. Eu falei, então tá bom. Convenci a Bianca a gente a abortar a troca da porca por enquanto, pelo menos eu consegui soltar ela. Depois a gente procura uma porca dessa novinha com calma. O tubo de descarga já soltei do coletor, soltei o protetor de cárter. Na verdade, isso daí a gente fez tudo ontem. E estava escuro, a gente estava tão ansioso para poder fazer essa troca que eu não consegui esperar. Eu quis adiantar bastante. Então, eu vou tentar, nesse caso, o que eu vou precisar fazer agora? Vou ter que esgotar a água do radiador, tá? Naturalmente eu vou ter que fazer isso. Vou tirar o carburador daqui e eu quero ver se eu uso aquela técnica que o Liache ensinou para a gente, de tirar o cabeçote com o coletor de admissão e escapamento junto. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir ou não, mas pelo menos tentar eu vou. Alguns detalhes que eu acho legal a gente mostrar. Aqui a gente tem a bolinha que indica a referência da correia dentada, ela tem que ficar voltada para cima. Ali embaixo a gente tem a chaveta do virabrequim voltada para cima também. E curiosamente, quando a gente coloca o motor nesse sincronismo, o cabo de vela, o cilindro que vai estar em fase de explosão, curiosamente não é o número 1, é o número 4, tá? Eu não... não vai fazer diferença, não vai fazer diferença isso em regulagem, em nada. Ah, Tonela, mas você consegue arrumar? Não, eu não consigo arrumar isso, porque o ponto de ignição, o ponto do distribuidor, ele está sempre subordinado à posição relativa do comando de válvulas em relação ao virabrequim, tá? Então, primeiro virabrequim, depois comando de válvulas, igual a gente faz no Fusca, quando a gente encaixa aquela engrenagenzinha, e depois a posição do distribuidor. Bom, soltei o distribuidor, a tampa do distribuidor, melhor dizendo, do corpo do distribuidor, porque eu vou precisar soltar toda essa parte aqui, junto com o cabo que vai para a bobina. O distribuidor vai ficar, porque ele está preso ao bloco, mas aqui eu precisei soltar também o alternador, porque o suporte dele é justamente no cabeçote. Eu acho que agora, a única coisa que falta eu soltar é a correia dentada para a gente tentar levantar o cabeçote. Aqui eu, como eu já tinha comentado, eu posicionei o comando de válvulas na posição que eu quero, porque eu vou encaixar o outro na mesma posição. Aqui eu estou soltando o esticador. Cinco porcas aqui na frente, que são rosqueadas em cinco prisioneiros, e ali atrás cinco parafusos, que são rosqueados direto no bloco. e ali atrás cinco parafusos. Aqui, eu vou deixar o olho no colinho. Vou deixar o olho na pelea para o olho no colinho. Eu já fiz o olho no colinho. Tem gente que fala que eu sou radical por causa do negócio da cola e tudo mais, mas olha aqui, tirei todos os parafusos da tampa e ela não sai de jeito nenhum, porque o nosso amigão que mexeu a última vez aqui, que provavelmente foi quem montou o motor, ele colocou cola como se não houvesse amanhã e realmente, provavelmente para essa tampa de válvula não vai haver um amanhã, bom, é isso que acontece quando alguém insiste em colocar cola na junta, dá para observar aqui que para eu conseguir tirar a junta, a tampa, eu precisei forçar muito aqui, inclusive amassei um pedaço aqui, infelizmente a gente tem uma tampa para usar no outro cabeçote, senão aqui já estaria com o serviço arrasado. O que eu quero mostrar aqui antes de tirar o cabeçote, poliando a marca de sincronismo para a troca da correia, aqui a gente nota os dois lobs do comando apontado para baixo, está no cilindro número 1. No cilindro número 4, que é do lado de lá, que é esse daqui, a gente olha como se fosse duas orelhas do coelhinho apontadas para cima, esse está exatamente na fase de compressão, está chegando próximo ao ponto moto superior onde vai ter a explosão do cilindro número 4. Então o outro, quando a gente for montar, ele tem que estar exatamente na mesma posição que esse, o que não vai ser nada difícil. Bom, aqui a gente já percebe que o cabeçote está solto, só que para levantar ele de verdade eu vou precisar da ajuda da Bianca para segurar a mangueira, segurar coisas aqui que podem estar no caminho. E fora que eu tenho uma mangueira do radiador aqui que a gente só vai desencaixar na hora que eu levantar o cabeçote com o coletor de admissão e escapamento. Então eu vou pedir para a Bianca parar de filmar e me ajudar agora a levantar esse conjunto. Bom, antes de levar o cabeçote lá para a bancada, eu vou tirar essa junta do cabeçote. Bom, com certeza a técnica do liacho é maravilhosa, foi muito mais fácil tirar o cabeçote com o conjunto, apesar do maior peso. E agora a gente tem muito espaço aqui para achar todos os prisioneiros e soltar todas as portas. Bom, aqui a gente percebe o cabeçote já sem coletor de admissão e escapamento e a junta ela é dividida no meio e ela tem as passagens de água do coletor de admissão, que é o pré-aquecimento aqui do coletor de admissão. Essa parte que no cabeçote do palio que a gente vai usar agora aqui não tem, ou seja, isso vai ser desativado. Então essa tubulação aqui não vai ser ligada, ela vai ser ignorada. Uma outra coisa que chama atenção, a gente percebe a saída do duto de admissão aqui, ou melhor, a entrada e a de escape e a gente percebe o quanto a junta é grosseira aqui, o quanto ela está deslocada para fora. Olhando o coletor de admissão, a gente percebe que a gente tem mais ou menos o mesmo, vamos tomar esse como exemplo, que a gente tem uma borda aqui bem maior, a gente percebe ela replicada aqui, ou seja, a Fiat fez a lição de casa dela, o coletor aparentemente ele encaixa no cabeçote, mas essa junta está grosseiramente fora da medida. Eu vou dar uma limpada no coletor de admissão, no de escapamento e a gente vai voltar para a bancada. Bom, eu virei o cabeçote, aqui a Bianca consegue mostrar o estado geral e o tamanho das válvulas. Eu acho que vale a pena agora a gente falar um negócio que antes eu desconfiava, mas agora eu tenho certeza. Essa daqui é a junta do cabeçote que a gente encontrou no motor do Uno da Bianca. Esse motor, ele está com aproximadamente, considerando quando o Tiago vendeu para a gente, ele tinha rodado em torno de 2 mil, a gente já rodou uns 4 mil, deve estar no máximo com 6 mil. Se a gente olhar perto aqui do anel de fogo da junta, a gente percebe não só uma certa carbonização, o que pode ser até considerado normal, apesar da baixa quilometragem, isso daí depois que a gente trocar a junta, a gente vai garantir que não vai acontecer talvez na mesma proporção, mas a gente percebe que tem marcas de oxidação no anel, porque deve ser um anel de lata, deve ser um anel de lata. Daqui a pouco a gente vai mostrar a junta do cabeçote da sabó que a gente vai colocar, além de perceptivelmente mais bonita, que isso é bem subjetivo, beleza, não vai fazer o motor funcional ou não, mas ali com certeza os anéis de fogo eles são de aço inox. E essa daqui é junta com o anel de fogo de aço inox que a gente vai usar. Particularmente para essa montagem não foi esse o motivo pelo qual eu escolhi esse jogo, já vou apresentar para vocês, mas a questão, eu sei quanto o Thiago pagou para fazer esse motor. E na minha concepção é um valor muito baixo, tá? E ninguém faz milagre, às vezes quando você vai fazer um orçamento em algum lugar, ah, aqui custa X, ah não, mas eu encontrei um que era só dois terços de X e alguma coisa assim. A diferença não está na mão de obra, qualquer profissional que estiver trabalhando em qualquer área, ele tem que ter a margem de lucro dele. A diferença muitas vezes está numa junta medíocre daquela, que eu não sei a marca que é, ou uma junta boa, uma junta de primeira linha igual essa daqui. O fato é, o trabalho que eu tive para desmontar até agora, e eu estou fazendo isso, vamos dizer, de uma forma esportiva, me divertindo, porque é o carro da Bianca, porque ele vai virar um pequeno satanás andando muito mais do que estava, mas imagina você estar andando, você ter pago por um serviço e dali um tempo essa junta, e ela não ia muito longe, eu acredito, ela não ia durar 100 mil quilômetros com toda certeza, tá? Imagina de repente você perceber que o carro ferveu, você tem que parar o carro numa emergência para trocar uma junta. Então, a verdade é que a gente tem aquilo que a gente paga. Existem muitos orçamentos, muitas possibilidades, mas eu acho que uma coisa que a gente não tem como fugir e economizar é o que vai ficar inacessível para a gente depois. Por exemplo, uma junta do cabeçote. Você quer arriscar, sei lá, numa tampa de radiador, até dá, você quer arriscar em qualquer outra coisa, que é fácil de trocar, mas numa parte que está interna no motor, que depois você vai se matar para ter que trocar e não vai ser numa diversão igual a gente está tendo. Bom, isso daqui a gente vai colocar mais para frente. A Bianca vai mostrar o cabeçote agora, ela vai dar um jeito de mostrar esse cabeçote bem na parte de cima aqui. Bom, e essa daqui é a junta do coletor de admissão e do coletor de escapamento. Está difícil de entrar, mas eu nem vou colocar essa daqui, porque na verdade essa não veio no kit. Essa daqui é uma junta de amostra que eu peguei para a gente fazer o comparativo. Essa é a junta que veio no kit da Sabor. Então, aqui além, aqui a gente tem um furo oval, aqui é redondo, aqui é oval. Então, agora a gente encaixa essa junta, ela entra perfeitamente e você tem ela praticamente coincidindo. O que ela não coincide é a tolerância do furo dos prisioneiros. O que ela não coincide é simplesmente porque ela está deslocando. Então, quando eu escolhi esse jogo de junta foi por causa dessa junta em particular, porque a gente vai ter que fazer um trabalho aqui no coletor de admissão mais para frente e eu preciso de uma junta o mais precisa possível. Me desculpa, não dá para usar essa daqui. Eu não sei quanto custa um jogo de junta desse, porque eu não perguntei. Eu escolhi a junta pela qualidade. E francamente, esse jogo de junta completo que eu paguei, eu acho que foi menos de R$60,00. Menos de R$60,00 para você evitar a dor de cabeça, para você ter tudo coincidindo aqui, para mim está excelente. Não sei se esse vai custar 50, 40, 20, 10, mas aqui é uma, francamente, ou mais até talvez, mas aqui é um lugar que eu não quero arriscar. Eu preciso dessa junta, porque vocês vão ver a diferença que existe entre o cabeçote de palio e o coletor do Fiat. Se eu fosse um cara fresco ao extremo, eu ia falar que eu ia fazer o matching ports, que seria fazer coincidir a saída do coletor de admissão com a entrada do cabeçote, para parecer que fosse um duto só, para que a mistura não percebesse quando acabasse fisicamente o coletor de admissão e quando começasse o cabeçote. Mas eu não preciso ficar me mostrando, não preciso ficar inventando termos ou usando termos americanos, sendo que eu vou falar simplesmente que a gente vai fazer, a gente vai coincidir a saída do coletor de admissão com a entrada do cabeçote. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu espero que isso dê certo, tá? Tem um pouco de água aqui, porque eu acabei de lavar, mas eu vou encaixar ele aqui nos prisioneiros originais dele. Bom, aqui ele encaixou perfeitamente, mais uma vez, o que a gente tem de tolerância aqui é a compensação aqui do prisioneiro, para ele não entrar raspando na rosca dos prisioneiros. Então, eu consigo tirar e como essa junta tem a precisão que eu quero, com a qualidade que eu preciso para fazer esse serviço, agora eu vou virar ela aqui, dessa forma, e eu vou encaixar, eu vou fazer coincidir aqui os furos dos prisioneiros perfeitamente, se eu desloco aqui ele sai da linha, aqui também, nos quatro, a gente percebe. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que segurar ele em uma certa posição. Agora eu vou pedir para a Bianca pegar uma caneta e ela vai riscar com a caneta para mim, para eu literalmente abrir o coletor de admissão para o mesmo perfil que a gente tem de entrada no cabeçote. Bom, eu estava segurando até agora, a Bianca marcou para mim, e é exatamente isso que a gente tem de material excedente. Não o que está para dentro do risco, mas até o limite externo da marca que a Bianca fez é o que a gente vai precisar desbastar, ou seja, quando eu passar a máquina aqui, a fresa, a gente vai ter que sumir com a tinta azul. Qual é a técnica que eu vou usar? Eu posso simplesmente fazer uma caída mais rápida e, ao mesmo tempo, eu posso fazer uma coisa puxando desde lá de dentro. Eu preciso achar um meio termo dentro dessas duas possibilidades para não deixar a parede muito fina. Aqui a gente vê que vai ficar perigosamente com 5 milímetros só de face de apoio, nessas partes superiores. Embaixo a gente não tem problema, mas a gente também não precisa mais disso daqui. Então, eu vou fazer com bastante cuidado e para que a gente possa fazer a montagem desse cabeçote com o máximo de capricho e esmero possível. Na de escapamento, a gente vai conseguir fazer mais ou menos a mesma coisa, com a diferença que existe bem pouco material aqui para ser retirado. E no caso do cabeçote, aqui já existia um perímetro ali, uma margem de segurança. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma coisa mínima em relação ao que a gente vai fazer na admissão. A gente vai finalizar o vídeo por aqui. Eu preciso preparar a minha micro-retífica e começar a fazer o desbaste aqui. A Bianca vai, provavelmente, conseguir mostrar os melhores momentos da usinagem. De qualquer forma, eu acho que ficou claro o motivo pelo qual eu escolhi, mais do que eu escolhi esse jogo de juntas, ele me escolheu, porque eu precisava de qualidade e eu precisava dessa precisão. Só esse jogo da sabó que eu encontrei isso. Aqui não teria condições eu tentar fazer o acerto dos dutos com esse pedaço de papelão aqui. Infelizmente. O fato é, vai demorar um pouco mais para poder fazer a montagem do motor, com certeza. A Bianca vai ter que segurar aí a emoção, porque a gente está bastante ansioso para ver o resultado disso. Principalmente depois da gente ter tirado o cabeçote, a gente percebeu ali que o estado da junta não era o que a gente imaginaria para um motor com uma baixa quilometragem. De qualquer forma, foi excelente a gente ter feito essa desmontagem e com certeza o resultado que a gente vai ter vai ser mais excelente ainda, vai ser maravilhoso. Quero agradecer a vocês, muito obrigado por verem os nossos vídeos. Saulo, muito obrigado por elevar o padrão de qualidade e de exigência meu em particular, da Bianca, e eu acredito que de todos os seguidores do canal. E MTE, a mesma coisa. Muito obrigado por fabricar produtos com o mesmo cuidado que eu monto o motor do carro da Bianca. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a semana que vem.